E qual, se você tivesse um homem que você falasse, esse visualmente é o cara que eu gosto? Justin Bieber. Justin Bieber, é? Você gosta muito dele? Sou apaixonada. Por quê? Sou fã desde 2009. Mas o que ele tem? Tudo. Voz, história, humildade, tudo. Talento. Ele é um homem completo. Olha, e é verdade que você foi a primeira a comprar o ingresso do show dele? Primeira vez que ele veio para o Brasil, em 2011, eu fui a primeira brasileira a ir lá para a fila, ficar três dias na fila. Você ficou o quê? Três dias na fila. Nem é o pior. Eu fui achando que já ia ter fila. Cheguei lá, não tinha fila nenhuma, eu era a primeira. Aí você ficou lá? Fiquei, não voltei para casa, então foi três dias sem banho, sem me alimentar direito. Não tomou banho? Não, tomei banho em três dias. Voltei para casa com a unha assim preta, estava parecendo uma maria doida. Mas, e a tua mãe? Como eu já tive depressão, em 2009 até a metade de 2010, por causa de Justin Bieber, porque eu desejava ele loucamente, eu não era normal, eu era totalmente doente. E aí teve depressão? Tive depressão, acompanhamento com psicóloga, enfim. Parei quando a psicóloga falou que eu tinha que ir para a psiquiatra tomar remédio, falei, tchau, nunca mais voltei lá. Ah, porque eu não sou louca, né? Só estava dando de louca, só estava fazendo a louca. Não, mas é sério, aí quando ele veio para o Brasil, eu falei, mãe, eu preciso. E ela sabia o quanto eu precisava, porque eu fiquei doente mesmo. Perdi seis quilos, parei de comer, fiquei com anemia. Nossa, eu sabia que eu precisava fazer uma coisa dessas. Eu vou ficar na porta do show de quem para perder seis quilos? Nossa, nem brinca, nem brinca. Mas assim, quanto tempo você perdeu seis quilos? Do final de 2009 até a metade ali de 2010. Mas por quê? Você amava ele e ele... Eu amava, tinha necessidade de ver, conhecer e não tinha como, não tinha contato. Então, eu sofria. Tá, e aí? Chorei demais. E aí, na hora de entrar? Então, isso daí foi só para comprar o ingresso. O show, se eu não me engano, foi um ou dois meses depois disso. Aí eu voltei com uma barraca, fiquei uma semana acampada. Uma barraca? Uma barraca para o show também.